Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora pra não perder nenhuma dica e ativa o sininho pra receber todas as notificações de novos vídeos feitos pra você. O vídeo de hoje, eu vou ensinar o complemento pra esse lindo suspensório da aula passada. A aula passada, eu te ensinei como fazer esse lindo suspensório de alça regulável. E no vídeo de hoje, eu vou te ensinar como fazer essa linda gravata borboleta. Olha só! Um modelo diferente do modelo convencional. E agora, nesse momento, eu vou te ensinar o passo a passo de como fazer esse modelo lindo e inovador. Vamos lá? E para a confecção dessa linda gravata borboleta, você vai precisar apenas desse material que está aparecendo na sua telinha. Ele também estará anotado na descrição do nosso vídeo. Vamos fazer comigo? Pra iniciar minha gravatinha, eu vou pegar essa tirinha, né? Dos 22 cm por 14. Vou dobrar ao meio, juntando direito com direito. Vou deixar dois dedinhos aqui na inicial sem costurar e dois dedinhos no final sem costurar. Ou seja, vou passar a costura só daqui até aqui, mais ou menos, tá bom? Pronto! Terminando, eu vou virar essa tira. Pronto! Pronto! É, ficando assim a costura pra fora, vocês vão dobrar, juntando esse lado aqui que tá sem a costura. Junto com essa outra parte, ó. Vamos posicionar bem no meio, tá bom? Essa parte aqui da costura, posiciona no meio. Agora, junta essas duas partes aqui. A gente vai costurar essas duas partes. Então, eu pego essa ponta que ficou sem costurar e localizo a ponta do outro. Vou passar uma costura fechando... Vou passar uma costura fechando... E aí, está... E aí... E aí... E aí... Pronto. Aí, eu vou colocar esse acabamento aqui direitinho pra dentro. Escondo esse acabamento lá pra dentro, pra ficar dessa forma. Com a ajuda de uma agulha, a gente já posicionou aqui no meio, a gente vai fazer uma alinhava bem nessa parte aqui central, né? A gente posiciona, costura no meio e faz uns seis pontinhos, né? Começando assim. Por baixo, passou por cima, passou por baixo, passou por cima novamente. Pronto. Depois, a gente vai juntando, né? Fazendo dessa forma. Cuidado só pra não quebrar a agulha ou quebrar a linha, tá? Então, você fez isso, já uniu, você vai pegar a sua linha e vai envolver em volta do seu lacinho, apertando ele. Assim, vai fazer com que ele fique mais reforçado. Pode dar várias voltas, tá? Pronto. Você fez isso. Né? Já criou uma forminha aqui. Agora, você vai fazer o acabamento dele. Você vai pegar aquela tirinha de 10 cm por 4, vai juntar direito com direito e passar uma costurinha, fechando toda ela. Depois, você vai virar essa costurinha. Pronto. Você conseguiu desvirar. Então, agora, vai ser um serviço bem embutido. Eu coloquei 10 cm, mas não é obrigatório usar os 10, tá bom? É o suficiente pra fazer o acabamento. Como vai ser o acabamento? É, primeiro... Primeiro de tudo, eu dou uma volta em volta do meu laço, certo? Eu venho com esse acabamento aqui atrás e eu faço um serviço manual mesmo, tá bom? Com a minha, com a ajuda da minha agulha. Vamos lá? Pronto. Já prendi. Aqui vai ser a parte de trás do meu laço. Aqui vai ser a parte da frente. Então, eu já prendi lá atrás. Eu vou aproveitar que a minha agulha ainda está aqui, tá bom? E vou prender as duas pontinhas do meu elástico. No mesmo sentido que eu fiz o acabamento aqui de trás da tirinha, tá bom? Seguindo esse movimento aqui, tá? Então, eu vou pegar a minha agulha e eu vou prendendo o meu elástico com a ajuda da agulha. No caso desse elástico, ele é arredondado. Ele é redondinho. É aquele elástico próprio pra máscara, pra acabamentos, né? De casinha de botão. A gente pode fazer já dando nozinho, já arrematando. Tem algumas palavras assim que eu uso, que às vezes pode ser desconhecida pra vocês, tá bom? Mas, qualquer coisa, vocês deixem aí nos comentários. O que é arrematar? Uma coisa que eu fico usando bastante. Então, eu vou procurar novas palavras pra poder... Deixar aí bem entendido. Pra não ficar nada na dúvida. Pronto, já tá bem... Tá bem preso aqui já. Eu vou dar essa volta aqui... Vou soltar aqui minha linha, tá? Soltei. Dei essa minha volta, né? Deixando aqui bem arrumadinho o laço. Eu vou arrumando minha gravatinha borboleta. Deixando ela do jeitinho que eu quero que ela fique. Isso aqui, gente, vou falar aqui o segredo pra vocês. Eu vou deixar mesmo só uma pontinha pra fora. Porque essa casinha aqui, ela vai envolver no primeiro botão da gola. Ou seja, não é aquela gravata borboleta que sufoca a criança, né? Que fica enforcando a criança. Essa casinha, ela vai envolver no primeiro botão. Aquele botão da camisa. Super prático, né? Não aperta a criança, a criança não vai nem sentir que tá com isso aqui. Então, agora, a gente vai deixar essa pontinha pra fora, né? Que seja o suficiente pra envolver o botãozinho nela. E vamos fazer o nosso acabamento. Lembra que eu falei que não é necessário aquele monte de tecido? Então, você deixa só o suficiente pra fazer o acabamento, tá? Eu vou cortar o meu aqui. Cortei seco aí de um centímetro e meio. Vou enrolar só um pouquinho aqui pra dentro. E vou fazer tipo uma costura invisível. Se você tem curiosidade em aprender como se faz a costura invisível... Deixe aí nos comentários que pode ser pauta pro nosso próximo vídeo, tá? E quem tá gostando dessa ideia, deixa logo o like, tá certo? Olha só. Vamos fazer aqui essa costura invisível. Tchau. 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 Obrigado.